Olá, é um prazer estarmos aqui com todos vocês, gente, a oração de hoje é para abençoar a nossa família e nós vamos pedir agora por cada um dos nossos familiares, eu quero pedir a você, por gentiliza, que você escreva agora, por favor, o nome dos seus familiares aqui nos comentários, por favor, coloque agora o nome de pessoas que estão internadas, o nome de pessoas que têm um vício, o sobrenome da sua família, talvez você esteja com alguém que você já faz de tudo e a oração ela vai abençoar e proteger, esse é o propósito da oração, então é importante que a gente ore, então escreva aqui agora o nome da sua família, o sobrenome de pessoas amadas e queridas, vamos pedir a Deus que proteja e abençoe a sua casa nesse momento, eu quero aproveitar enquanto você está escrevendo para você curtir o vídeo, né, clica ali agora onde tem um joinha e você vai ajudar o vídeo a ser entregue para mais pessoas, para que ajudemos a tantas outras e agora nós vamos orar pela nossa família, há um versículo que eu quero trazer a você, uma promessa que diz em Isaías 54, 17 assim, Toda arma forjada contra vocês não prosperará e toda língua que se levantar contra vocês em juízo, vocês a condenarão, esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a sua justiça que vem de mim, declara o Senhor, então nenhuma arma forjada vai atingir a sua família, se alguém em algum momento, em algum instante, está levantando um falso testemunho, provocando alguma situação para tocar você, para tocar a sua família, para atingir os seus filhos, para causar dano a você, isso vai ser quebrado, nenhuma arma maligna chegará à sua casa, nenhuma praga tocará a sua família, porque agora você acabou de escrever o nome da sua família aqui, nós vamos apresentar a sua família a Deus, Deus, os seus filhos que estão viajando, que vivem em trânsito, em aeroportos, ordoviárias, nas estradas, seja na terra, no céu ou no mar, onde os seus filhos estiverem, nós vamos pedir a Deus que guarde os seus filhos, que proteja a sua família, as pessoas que você ama, e vamos levantar a nossa voz agora com uma única certeza, nenhum mal, nenhuma arma, nenhuma praga, nenhuma força das trevas vai chegar à sua casa, porque Jesus há de guardar o seu lar, Jesus há de proteger a sua família, Jesus há de trazer a luz para você e para todas as pessoas que você ama, então agora vamos orar, vamos invocar a Deus num ato de muita fé, e pedir a Ele que a sua infinita e grande misericórdia chegue às nossas vidas, para que Ele possa nos guiar, nos guardar e nos proteger nesta grande jornada, combinado? Um pedido antes a você, é gratuito a inscrição aqui no canal, é só você clicar, depois ativar o sininho que aparece, você clica ali e a palavra todas, porque todo novo vídeo que o YouTube trouxer aqui, que nós trouxemos a você, todo dia pela manhã, tarde, à noite, um novo vídeo no canal, você vai ser comunicado e participar desse momento especial, combinado? Então, é gratuito, isso vai te ajudar no seu crescimento de fé e de vida. Vamos orar. Meu Deus, nenhuma arma forjada poderá atingir esta pessoa, poderá atingir a sua casa, poderá atingir a sua família. Nós sabemos, meu Deus, que há forças das trevas que estão a trabalhar para tentar impedir o progresso, o sucesso, o desenvolvimento, a felicidade desta pessoa. Mas, a partir de hoje, meu Deus, nem o mal poderá tocá-la, nem o mal poderá atingi-la, nem o mal poderá chegar a ela, a sua casa ou a sua família. Eu venho pedir a ti agora, meu Deus, que o Senhor abençoe os idosos, os avós. Se essa pessoa tem algum familiar que está internado, meu Deus, não importa o estado que esteja, por mais grave que seja, o Senhor pode tocar, restaurar essa vida. Então, eu venho pedir a ti agora, que venha curar a todos aqueles que estão enfermos, em tratamento, em casa ou em hospital. Venha visitar os pais e os filhos, que talvez, por algum motivo, não estejam se entendendo. Que haja agora entendimento, cumplicidade, amizade, carinho, o afeto retorne. Que essa família seja envolvida pela tua mão, que essa pessoa seja tocada pelo teu poder, que o lar e a vida de cada pessoa seja abraçada por ti. abençoe a todas as pessoas que se unem a nós. Protegei suas vidas, protegei suas famílias, protegei seus filhos, iluminai estas pessoas, meu Pai, dando a elas sabedoria para o cuidado dos seus. E a proteção do Senhor chegue a cada um dos nossos familiares. Que todas as obras das trevas sejam agora arrancadas do caminho desta pessoa. Nenhuma arma forjada tocará nos seus familiares. Abençoe os estudantes, os universitários. Proteja, meu Deus, a família de todas estas pessoas. Para que, aonde quer que estejam, os nossos entes queridos sejam abraçados, envolvidos e protegidos pela tua mão. Senhor, guarda a nossa família de toda maldade. Guarda do assalto, do acidente, do atropelamento, da batida, do sequestro, do roubo, do homem sanguinário e maldizente. Que os anjos do Senhor estejam acampados sobre nós, sobre a nossa casa, para proteger a nossa família e nos livrar de todos os males. em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Oração para a proteção da nossa casa, da nossa família. Muito bom estar aqui com vocês. Envie essa oração para cinco familiares, para cinco amigos. Envie agora para cinco pessoas que muito precisam de ajuda e com certeza a bênção de Deus chega ao seu lar. Porque não é sobre religião, é sobre Deus, é sobre paz, é sobre Jesus. Saúde, paz e prosperidade para todos. e com certeza,